Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo uma bolacha de salmoneco. Duas xícaras de açúcar, três ovos, vamos misturar bem aqui o ovo e o açúcar, né? Duas xícaras de leite, deixa tem que estar meio morno. Uma xícara de óleo, mas eu vou colocar margarina. Vou colocar quatro colheres de margarina. Vamos colocar uma colher bem cheia de salmoneco. Viu? Quinta grama. Só um minuto. Vamos colocar o trigo até dar ponto. Vou colocar esse pouco, né? Depois vou colocando devagar. Aí vocês podem modelar do jeito que vocês quiserem. Vou pegar aqui um pedacinho da massa e vou fazer umas rosquinhas. Olha, gente, como ficou. Ó, acabei de tirar do forno. Ui, bem quentinho ainda. Fica bem fofinho, ó. Meu forno estava pré-aquecido, né? Aí foi vinte minutos para assar as bolachinhas. Olha, gente, como rendeu nossas bolachinhas. Ó. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa like, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau.